Com uma área de 160 mil metros quadrados, a sede da 7ª Companhia de Missões Especiais tem capacidade para se tornar o primeiro centro regional de treinamento da PM. Estou terminando o trabalho para criar uma diretoria de treinamento na Polícia Militar tendo em vista que o treinamento tem que ser nos 30 anos do policial. O policial tem que estar bem preparado durante os seus 30 anos de serviço. Então estou criando uma diretoria que vai cuidar especificamente do treinamento policial. E logicamente, assim, seguindo até uma doutrina que o Estado está fazendo de regionalizar a administração, eu devo regionalizar também o treinamento. E esse aqui talvez seja o primeiro espaço onde eu possa regionalizar o treinamento, dadas as condições que serão ofertadas aqui para isso. A 7ª Companhia de Missões Especiais foi criada no dia 13 de novembro de 2013. A primeira parte da construção da sede foi orçada em 500 mil reais. A verba foi viabilizada através do Estado e da iniciativa privada. No prédio vão funcionar o setor de administração, alojamentos, vestiários e auditório. Agora o local se prepara para receber outros projetos. Inicialmente a gente já está com a sede da companhia funcionando, o posto de combustível, que abastece todos os veículos do Estado aqui. E temos outros projetos em companhia, em convênio com a UENG, com o IEF, previsão de estande de tiro para o treinamento dos policiais, o CANIO, um centro de treinamento de educação física que engloba pista e atletismo, ginásio poloesportivo e também a área de meio ambiente da PM. A companhia conta com o efetivo de 60 militares. Com a inauguração da sede, empresários do centro industrial esperam mais segurança na região. O centro industrial começa a mudar o perfil dele. Passa a ser um perfil mais comunitário, porque ganha mais segurança, ganha mais visibilidade e com o termo das obras que estão previstas aqui, ganha uma participação comunitária muito grande da região. Então isso aqui é uma conquista muito expressiva para todos nós aqui. Vai colaborar porque vai ter um efetivo aqui na região, e a gente espera ter mais tranquilidade no dia a dia, nas empresas da gente e todo cidadão como um todo na região e também a estrutura aqui vai ajudar muito a polícia também para a segurança de toda a cidade. Na solenidade também foram comemorados os 240 anos da Polícia Militar. Dez PMs receberam a medalha de mérito profissional. Já de Alfé de Tiradentes foram sete agraciados. E cento e sete colaboradores receberam a homenagem especial. O comandante da sétima região da PM também esteve presente na solenidade. E segundo ele, hoje o maior desafio é combater os crimes violentos na cidade. Estamos desenvolvendo vários trabalhos, várias operações. De todas as formas, vocês têm observado, hoje mesmo vai ter operação. E nós queremos ampliar esse trabalho e também atacar algumas questões que não conseguimos, como por exemplo roubo de veículos, furto de veículos, para que nós possamos melhorar os índices de crimes, especialmente os crimes violentos. Roubos aqui na cidade de Vinópolis e região.